Já pensou que aparece um vilão assim, espacial, muito maluco, que o plano dele simplesmente é transformar tudo em marrom, porque o marrom é a cor do mal. Nesse jogo aqui, Overseer, Ragfish, é um jogo de puzzle que você tem que combinar cores e pegar tudo que tem na tela. Entre as carnezinhas que mudam a cor principal da nave, como as bolinhas que tem uma cor que você precisa estar naquela cor para pegar a bolinha que tem aí, entendeu? Aí a pegadinha é que você tem que saber misturar as cores de forma certa, coisa que eu não fiz direito, e que você tem que evitar que chegar na cor marrom. A demo conta com sete fases, bem rapidinhas, mas as últimas duas já dão mais um trabalhinho para você entender. Mas eu acho que é bem interessante a apresentação desse jogo, e eu acho que você devia dar uma checada lá. Valeu!